Os favoritos. Os favoritos. Que são todos bem maus. Vamos reiterar. Vamos deixar claro que são todos bem maus. Todos bem maus. Eu tava conversando com alguém que disse os favoritos faz sentido serem os favoritos. Mas os favoritos seria quem? Os Benilão. Ah! Desculpa. Não, mas tem uma... Desculpa. Olha os favoritos. Todos bem maus. Quem não é maus favoritos? Me fala só. Fala mesmo que alguém que tá ali, porque... Tão a mesma pessoa de favorecer não rima nada. Quem? Mas também, do ponto de vista estratégico, a nível de business, você não vai colocar alguém favorito num negócio que é competitivo. Estás a ver? O favorito tem que ser mesmo um risco. Faz sentido os favoritos? Tá bom, mas volta lá. Faz sentido, mano. Qual é a gladiadora? Quem é a Geo? É a Geo, hein? Queridinha do Fly. Ok, queridinha do Fly. Agora ele me responde. Quem é a gladiadora com mais número de reis de rompimento? Geo, pô. Reis de rompimento aqui é uma plataforma virtual. E você quer o quê, Geo? Quer o quê? Então, o Fly vai fazer que não. Não estamos a incentivar o favoritismo, mas vamos ser racionais. O Fly vai falar, não, Geo. Tu és a gladiadora com mais número, mas não és a minha favorita. Fica aí. Vou priorizar o Geo. Sério? Não. Não existe isso. Esquece. Não existe isso, mano. Esquece. Ganha business, mano. Temos que entender que o reis do rompimento, apesar de ser uma plataforma de batalhas, também é uma plataforma, podemos, de alguma forma, comercial e uma organização de eventos, mano. Queremos casa cheia, vender bilhetes, queremos público. Nós também vamos nos sentir bem. Nós também não vamos nos sentir bem. Um evento onde o cabeça de Cardaj não atrai people. Estamos aí, mandou uma barra, tudo e tal, com a Lospan. É o braço. Três pessoas. Não, não. Eu também quero dizer uma casa que é o braço. É o braço. É quando você faz aquele teu vídeo por trás. É arte, é trabalho, é marketing, é business. É tudo, mano. É recupero a vida, mano. Acho também que tem que ver com a imagem. O posicionamento do próprio gladiador, de uma outra forma, influencia também a organização. Sim, estamos a fazer artistas, mano. É, é, é. Estamos a fazer artistas. O teu posicionamento conta muito. Sai, sai agora aí a cena da Uniteiro. Olha. Por que que tu achas que está Lajeu e Valdemar? Valdemar. Valdemar, sim. Por que? Não, tua opinião, por que? Ué. Não. Primeiro é que tem a situação da imagem, a situação em termos de caneta, dicção, presença virtual. Trabalha muito. Assim, eles têm elementos cruciales que facilmente as marcas... Valdemar tem? É. Não, responde! Será que eu estou ouvindo? Não. Tem? Não, vamos ser racionais, mano. Faz, sentidos, favoritos, serão favoritos, mano. Primeiro, Valdemar. Comunicação, tá lá. Dicção, tá lá. Imagem, tá lá. Tipo... Não, são elementos que os... Que vários gladiadores... Vou falar gladiadores porque não conseguem ser artistas. Gladiadores. Que só querem ser gladiadores. Que só querem rir mais, ser aplaudidos. Não levam em conta, mano. Tá a ver? Vão pra internet escrever o que querem. Vão... Vão pra sítio de filmes. Eu vou pra qualquer sítio. Mas no filme, pra todo sítio em que eu vou. Tem que preservar, mas tem que vender o que... Temos que vender só o que interessa. O público fazer uma... Tudo bem, né? Vais me encontrar numa zona de boa. Vamos conversar para fazer fotografia. Vais poder na internet. Não tenho nada contra isso. Mas eu, na minha página, não vai ter aquilo. Tu foda. Eu não vou te dizer... Não, estamos num sítio feio. Eu não posso postar uma foto. Não, não, não temos isso. Não temos isso. Mas na minha página... É diferente. Porque as marcas não vão ir atrás daquele fã. Vão ir atrás da minha página. Vamos ver. Não sou... Não procuro inimigos desnecessariamente. Quando for pra tratar de uma questão política. Falar com o maior respeito a todas as entidades políticas. Fazer aquela intervenção social respeitosa, mas dar a minha opinião sincera. Não é... Não é... X veio pra isso... Batou até por isso... Não somos buçais. O Valdemar, primeiramente, está naquela publicidade pelos elementos que acabaste de citar. E por ser o atual rei do rompimento. É. Já eu estar lá por ter todos esses elementos que acabaste de dizer. E por ser a galera dela com mais números dos reis do rompimento. É. Me diz só. Se eu não sou o gajo que compreende isso. Não ia invejar? Bastante. Também sou bem-mão. Também sou bem-comunicado. Também sou popular. Por quê? Que eu não estou lá. Mas não. Consegui entender. Faço a leitura. Já faz sentido serem eles lá. Mas os malucos já vão meter isso nas barras. Me favorecem. Tanto é que me levaram. Não entendo. Só se importam com eles. Tipo, a visão deles é só essa. Eles não vão trabalhar pra ser os próximos a estar naquela publicidade. Vão apelar pelo vitimismo que a organização privilegia aqueles e nós não. Está a ver? É só ali onde eles vão ficar. Vai ser mesmo só ali. E vai chegar também naquele maluco que está no público que ele trouxe, que também lhe dá sangue. Ele fala mesmo. Ele fala mesmo. Ele fala mesmo. E todo mundo, é verdade, é verdade. Não consegue ter essa visão. Está a ver? Sem desrespeitar o público. Quer dizer, aquele maluco que veio com ele pra lá. Que também tem essa mesma ideia. Que não tem a visão. Porque, mano... O rei do rompimento está com a rede de cola, a Unitel. Por filtro. Por filtro. Mas... O bar... O bar... O bar é a Unitel. Mano, eles estão lá, mano. Tem pessoas lá assim, a ver, a... A fazer o... Controle da situação. Matam a TV. O que é que tu estás a fazer no evento? Estás a beber porcamente ou não? Tipo... Delibradamente. Aparecer nas câmeras com... Com álcool ou tal. Isso conta muito. Amanhã não vai atrás de ti. É uma projeção artística. Ah, tens de bem entender. Trabalhar pra ti... Já não estás a tentar agradar ninguém. Então, trabalhar pra ti mesmo, irmão. Pra amanhã, você quando tiver... O teu preço de mercado. O teu preço de mercado. Queres trabalhar comigo? O meu preço é esse. Claro. E tem essa particularidade. Aquela cena aí é uma plataforma que... Mais do que ajudar a organização, ajuda até a ti mesmo. Exato. Acho que o Brás em Brás é o que passou por aquela plataforma. É uma plataforma que não tem... Não cobre nada dos artistas fora da plataforma. Exato. Não temos nada que nos deixa presos no movimento. Eu faço o que eu quiser. Sim. Vou onde eu quiser. Uma turnê, 10% vai pra pra... Não tem, porque o Fly... Não, como são mais produtos... Sempre que vão lá... Não, só temos alguma... Alguma... Não é cláusula. Isso já tem a ver com uma questão de ética profissional. Que a própria organização... E mesmo... Nem necessário ser a organização. Nós, como artilhas, conseguimos perceber isso. Somos patrocinados por... Uma marca de bebida. Uma marca de companhia telefônica, se assim posso dizer. E uma marca de... Uma empresa de... Como é que é? Filtragem de água, né? Pronto. Enquanto tivermos a concorrer na temporada... Atenção. Dentro da temporada... Não é ético. Não é certo. Está errado participar em atividades que têm... O selo da marca concorrente. Percebes? Percebes, né? Enquanto tiver na temporada... Não posso ir numa... Numa festa... O selo da cuca... Colocar um... Colar um... Não tem que ir. Pode ser, porque é refriango. Tudo que for refriango, está à vontade. Porque o Red Call é refriango. Blue é refriango. Nutri. Tudo que tiver dentro do pacote é refriango. Estás à vontade. Mas uma marca concorrente não dá. Não sei. Tchau. 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 indruck